Pessoal, acabei de assinar aqui o decreto que institui o pagamento do prêmio de desempenho da Guarda Civil Metropolitana, passando para R$ 5 mil. Esse é um grande recado que a gente está dando do reconhecimento do trabalho que a Guarda Civil Metropolitana faz na cidade de São Paulo. Portanto, vocês fizeram por merecer, a cidade de São Paulo continua apontando com vocês, para que a gente possa garantir a segurança da população de São Paulo, de quem vive, de quem trabalha, de quem visita a nossa cidade. Parabéns à GCM pelo trabalho que desenvolve, está aqui, ainda é pouco, merece mais, mas é um grande avanço. Parabéns à GCM.